Tudo Entre nós não tem fim Porque eu te amo demais E você gosta de mim I say all Between us get no end Because I love you so much And you just like me Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo Entre nós não tem fim Porque eu te amo demais E você gosta de mim Oh Listen Between us get no end Because I love you so strong When you just like me Hey, hey, hey Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Oh, 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 oh Agora A festa vai começar E nós vamos dançar Até a madrugada chegar Tudo Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL